Olha! Olha essa pista! Oh! Vixe! Teve um desmoronamento! E caiu um monte de pedra! Cê tá doido! E olha só! A metania! Nossa! Aterrubou mais árvores! Que que é aquilo? Vejam só! Meu Deus! Que que aconteceu? Um ninho de tucano! A ventania tempestade foi tão forte que derrubou o ovo! E agora? Já sei! Só tem uma solução! Super Patrulha Canina! Aê! Jajá! Super Patrulha Canina! Nós temos que salvar o ovo do tucano! Vamos que vamos Jajá! Pega seu super carro rosa! Jajá! Nossa! Como é que cê vai fazer? Nossa Jajá! Como é que cê vai fazer pra pegar essas árvores? Hã? Como que é Jajá? Mostra aí pro pessoal! Mostra aí! Força! É só alavanquinho assim ó! Aí! Força Jajá! Isso! É o Super Patrulha Canina! E vamos ver agora como é que é isso aqui Jajá! Deixa eu ver! O pessoal quer ver! É o Super Guxo! Vamos ver aqui como é que os cachos isso Jajá! Jajá! Ó Jajá! Super Jajá! Nossa! Que que é isso Jajá! Não! Eu quero ver se esse gicho levanta uma árvore de uma tonelada mesmo! Olha! Nossa Jajá! Deixa eu ver como é que cê fez isso aí! Ó! E já travou aí? Nossa! E ela tá carregando! Mas pera aí Jajá! Pra onde cê vai levar essa árvore? Ah! Tem uma madeireira aqui ao lado! Que usa essas árvores caídas pra fazer móveis rústicos! Olha essa estante ó! Ó! Nossa! Que legal! Dessa madeireira! E aí agora Jajá? Ó! Nossa! Que que é isso Jajá? Você já colocou a árvore aí? Ó! Isso Jajá! Nossa! Super Jajá! Ó! Tem mais árvore lá Jajá! Deixa eu ver! Nossa! E como é que cê vai fazer Jajá? Vai lá então Jajá! Isso! Trava aí o guincho! Isso! Tá vendo minha gente? Ó! Que a criança dá conta de brincar sem fazer força nenhuma! Uh! Super Jajá! Vamos lá Jajá! Isso! Ó! Jajá! E agora Jajá? Jajá? Você esqueceu de baixar o guincho Jajá? Baixa aí! Como é que baixa? Força! Força! Força Jajá! Super Jajá! Isso! É só fazer assim ó! Tuki! Epa! Aê Jajá! Aê Jajá! E o popó tá ali! Só de hoje! Que hoje minha gente vai ser a parte 1! Amanhã tem a parte 2! Não é isso Jajá! Aê sim! Olha! Nossa! Ó o guincho funcionando ó! Do carro rosa da Super Jajá! Tchau Jajá! Beijos! Isso! Onde você vai levar essa árvore Jajá? Hã? Aonde você vai levar? Ah! Lá na madeireira né Jajá! Isso mesmo! Essa Super Patrulha Canina é muito eficiente! Ó! Chegou a Super Jajá! Aê sim hein! Vamos lá Jajá! Como é que tem essa? Isso! Super guincho né Jajá! Tô gostando de ver viu! Ó! Essa Patrulha Canina é top das galáxias! O que que foi Jajá? Ah! É só fazer assim Jajá! O ganchinho pronto! Tá vendo? Isso! Nossa! Tá vendo minha gente? Essa madeireira só usa... Isso Jajá! Agora Jajá! Vem cá! Dá mãozinha pro papai! Agora eu vou mostrar pro pessoal que a parte 1 foi concluído! Foi desobstruído essa parte da via! Só que pra gente chegar lá no ovo do Tuk Tuk e salvar ele... É preciso desobstruir esse tanto de pedra! Só que isso vai ficar pra amanhã Jajá! Cadê essa meninada custosa? Eita! Onde é que nós vamos hoje? No PPP Kids! A meninada custosa! Tem o quarto do líder? É né? Vocês já foram direto no quarto do líder! Na Xepa ninguém quis ir! Vamos conhecer aqui direitinho? Olha! Só brinquedo bacana! Agora vamos ver aqui a Xepa! Como é que é a Xepa? Eita! Nossa Senhora! Essa Xepa! Nossa! Olha o brinquedo! Uai! Cadê o rabo da sereia? Nossa! Cadê a Mimí? Nossa! Tem até um confessionário aí! Deixa eu ver! Como é que é lá dentro Mimí? Vamos ver! Você já tá com saudade do papai e da mamãe? Tá não né? Nós estamos aqui! Fala pro Tadeu Schmidt assim! Queremos comida! Cadê a comida? Salgadinho? Chocolate? Hã? Eita! Vamos conhecer o restante da casa! Olha! Tem até o cantinho! Vamos ver aqui? Do Fuxico! Ó! Vamos ter também a prova do líder! Vocês vão saber qual é a prova do líder daqui a pouco! Aqui ó! E quem ganha a prova do líder? Agora eu fiquei doce! Ganhei um camara amarelo! E tem até piscina! Nossa senhora! Não! Que casa! Olha o pique em forno que tá tocando! Atenção pessoal! Minha gente! Atingimos mais de 100 mil amigos! Muito obrigado mesmo! De coração! Vamos mandar um beijo aqui pessoal agradecendo! Aê! Sem eles! Nós não somos nada! Olha! Nossa! Essa piscina tá bacana! Tá bacana hein! Hã? Olha! É meninada! Custosa! O que que foi Popó? Você tá bravo? Não gostou da xepa não? Então vamos cascar fora! Vamos lá pro quarto do líder só! Lá tem pula-pula! Aê! Aê sim! Vamos pular! Isso! Nossa! Mas esse quarto do líder é chique demais gente! É o BBB Kids! Isso já já! Aê Popó! Ah! Vocês já tão aí né? Fazendo fuxico! Quem que vocês vão mandar pro paredão? Mas esses BBB Kids! Tão muito preguiçosos! Hã? Deixa eu ver! Ah! Meninada custosa! Popó! Trem aqui no BBB não é fácil não né? Hã? Vocês passam a fome! Vocês comeram a pipoca tudo! Nossa! E essa agunha aí? Tá boa ou não tá? Hã? Tá ou não tá já já? Hã? Hã? Popó! Hã? Hã? E você vai entrar ou não vai Popó? Não! Vai não? Já já e Mimi! E essa água tá boa ou não tá? Boa! Eita! Mas essa piscina do BBB é boa de vera hein? Hã? Hein Popó? Hã? Daqui a pouco você vai entrar não vai? Hã? Só... Pera aí! Pera aí que o papai vai te ajudar! Pera aí! É meninada! E agora... Começa a prova do líder! Sabe como é que é a prova do líder hoje minha gente? Tem que ficar mais tempo na cadeirinha e sem dormir! Dormiu, perdeu! E o último que dormir vai ganhar sabe o que? Olha o prêmio! No Camar Amarelo! E sem falar... Que vira o líder da semana né? Cheio das regalias! Hã? Mas aí... Cês vão ter que assistir os próximos episódios! Pra saber quem foi o líder! Porque essa prova é capaz de demorar umas 24 horas! Só relembrando... Ontem teve a parte 1! A Jajá com seu super guincho rosa... Conseguiu desobstruir parte da via! Conseguiu tirar as árvores! E hoje é o Popó! Super patrulha canina! Popó! A Jajá no seu super guincho rosa... Tirou as árvores do caminho! Hoje é a sua vez de desobstruir as pedras! Que o Tuk Tuk tá contando com a nossa ajuda... Pra salvar o ovo dele! Vamos que vamos? No seu super guincho amarelo! Aô! Popó! Vamos ver! Nossa senhora! Olha ele aí! Nossa Popó! Você é top mesmo! Como é que levanta isso aí? Como é que engata? Hã? Engata esse negócio aí! Vai lá! Aê meninão! Isso! Agora... Vamos colocar aqui do lado... Que aí o pessoal usa... Depois pra reformar a estrada, né Popó? Aê! Vamos ver como é que solta isso! Vai lá Popó! Vamos ver! Como é que é? Eita! Pera aí Popó! Tuk Tuk! Nós já estamos chegando! Pera aí! Eita! E como é que engata isso aí Popó? Mostra aqui pro pessoal! Hã? Aê! Isso mesmo! Tomando uma aguinha aí, né? Cansou bastante, né? Hã? Mas... Ixi! Agora que você tá na metade do serviço, Popó! E o Tuk Tuk tá esperando nós! Não dá tempo de beber água, não! Vamos que vamos, Popó! Mas primeiro... Vamos mostrar aqui com detalhe como é que desarma essa gambiarra! Isso! Agora... Vem lá! Isso! Nossa Senhora! Força, meninão! Agora... Mostra pro pessoal aí como é que engatilha o negócio! Vai! Aí... Levanta com a mão! Engatilha! Vamos mostrar aqui pessoal! Com a outra aqui, né Popó? Isso! Engatilhou! Popó! Mas você trabalha bem demais! O Tuk Tuk! Tá ali só esperando nós! Agora dá a rézinha! Né? Isso! E vamos colocar aí pro lado! Isso! Esse trato é top das galáxias! Agora... Mostra aí pessoal! Onde que é a cordinha? Pra tirar... As pedras! Isso! Mostra aí! Puxa! Aê! Popó! É uma gambiarra que funciona, não é? E agora tem que voltar a cordinha! Vou mostrar pro pessoal! Como é que é aqui? Que engata? Isso! Pronto! Engatou! Popó! Toca aqui! Você e a Jajá tá de parabéns! Super Patrulha com a Nina! A Jajá! A Jajá já fez a parte dela? Levou as árvores, desobstruiu a via! O Popó... Olha lá Mimi! Tá só de olho, né Mimi? Você é daqui a pouco! Daqui a pouco assim! Amanhã! Porque essa foi a parte 2! Por que a parte 2? Porque o Popó já tá acabando o serviço dele! Vai lá Popó! Vai lá Popó! Vai! Isso meninão! Coloca aí! Aê! Ó! Vixe! Isso mesmo! Desobstruiu a via! Agora que o Popó já fez a parte dele! A Jajá também! Vai ser a vez da Mimi! Pra nós salvar o ovo do Tuk Tuk! Mas vai ser amanhã! Não é isso meninada? Quem é que não tem medo do Lobo Mal? Lobo Mal! Lobo Mal! Quem é que não tem medo do Lobo Mal? Nossa Lobo Mal! Você vai pegar Jajá Lobo Mal! Nossa Senhora! Que Lobo Mal perigoso! Corre Jajá! Corre desse Lobo Mal! Ele é muito perigoso! Isso! Vai pra casa de madeira! Nossa Senhora! Mas esse Lobo Mal é perigoso demais! Você é besta! Ufa! Corre! Corre Mimi! Corre Jajá! Que até eu já tô com medo! Vixe! Agora é tão segura! E agora Lobo Mal? Deixa eu ver sua carinha! Ixi! E agora? Vamos ver as porquinhas lá! Deixa eu ver! Ai elas aí! Agora é tão segura! Popó! Tenta derrubar a casa aí pra ver! Ixi! Popó! Não tem jeito! Não tem jeito! Então ela vai chorar! Hã? O Lobo Mal vai derrubar a casa de palha! Vai! Vai lá Lobo Mal! Vamos ver se você é forte mesmo! Nossa Senhora! Ixi! Derrubou! Corre porquinho! Corre porquinho! Corre! Corre! Corre pra casa do seu irmãozinho! Isso! Nossa Senhora! Nossa! Ó! E o Lobo Mal vai derrubar a outra casa! Nossa Senhora! Mas esse Lobo Mal é perigoso mesmo! Viu, senhor? Nossa! Acho que tem a casinha do outro porquinho! Vixe! Se não é essa casa fortaleza! Vixe! E agora Lobo Mal? E agora Lobo Mal? Você tá chorando? Bom dia! Bom dia! Minha gente! Beleza, Popó? Então tá bom! Beleza, Jajá? Então tá bom! Beleza, Mimi? Eita! E hoje, finalmente, chegou a parte final! Será? Será? Que nós vamos conseguir salvar o ovo do Tuk Tuk? Ó! Ele tá ali de olho no ovo, ó! Nós temos que salvar! Só relembrando, a Jajá desobstruiu a via, tirando essas árvores de uma tonelada com seu super guincho rosa! Já, Jajá! O Popó, também, que aconteceu um desmoronamento de pedras, né, Popó? Com seu super trator amarelo! Ixi! Bibi! Tem buzina? Bibi! Eita! Tirou todas as pedras! Hum! E agora, chegou a vez da Super Patrulha Canina ao resgate do ovo do Tuk Tuk! Será? Será? Nossa! Que carrão vermelho, Mimi! Será que essa meninada custosa vai conseguir resgatar o ovo do Tuk Tuk? Vai, Mimi! Então vamos que vamos! Olha, a Mimi chegou perto do ovo! Olha, e ela sabe manusear a máquina! E o ovo, Mimi? Cadê o ovo? Cadê o ovo do Tuk Tuk? Hã? Você já viu ele? Nossa! E onde você vai pôr ele? Aí? Nossa, Mimi! Uai, e agora? Como é que você vai fazer? Eu quero ver mais de perto como é que você monta esse carro! Posso ver? Vai lá! Mostra, pessoal! Ah! Ele é um carro 2 em 1, né? Ah! Ó! Tem um banco super especial! Ó! Isso! E agora? Você vai subir aí? Como é que sobe, Mimi? Deixa eu ver! Ó! Nossa, Mimi! Mas esse carro é chique mesmo, senhor! Ó! E agora para alcançar o Tuk Tuk, o ninho é alto? Como é que é esse negócio? Ah! Você vai subindo aqui! Vai! Ah, Mimi! Você é custosa mesmo, hein? A atenção está tomando conta da Patrulha Canina, Super Jajá, Super Popó e Super Mimi! E agora, Mimi? Uau, uau! É a última parte, Mimi! Será que nós vamos conseguir salvar o ovo do Tuk Tuk? Força, Mimi! Aê, Mimi! Conseguimos salvar o ovo do Tuk Tuk! E olha o Tuk Tuk! E olha o Tuk Tuk! A felicidade dele! Êêê! Conseguimos! Super Patrulha Canina! Vai! O Tuk Tuk vai dar um beijo na meninada gostosa! Que salvou o ovo dele! Aê! Aê, sim, hein? Valeu, meninada! Salvamos o ovo do Tuk Tuk! O que vai ter no almoço hoje? Feijão! Só que tem um problema. Olhei ali, o feijão acabou. E o preço das coisas ultimamente está tão alto, não está? Está tão caro. O papai está sem dinheiro. Nossa! Só que... Teve um amigo do papai que ficou sabendo da situação difícil que o país está, que nós estamos vivendo. Coisa e tal, e tal e coisa. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele deu um monte de semente de feijão. Olha aqui, vejam só. E aí o que acontece? Só que tem um problema. Nós vamos ter que plantar elas. Vamos plantar? Sim. Porque aí nós vamos ter muito feijão durante todo o ano. Deixa eu ver aí. Vocês dão conta de plantar? Deixa eu ver. Espera aí. Olha! Vocês estão plantando os feijão. Nossa! São agricultores de primeira. Olha! Aê! É isso aí! Vamos plantar. Vamos plantar que aí nós vamos ter feijão garantido o ano todo. Opa! Caiu um pouquinho aqui já já. Limpou. Isso! Mexer com terra é isso mesmo. Caiu um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Isso, meninada! Mas esse trem está ficando é bom, hein? Agora nós vamos ter muito feijão. Pronto! Agora plantou. Só que para o feijão nascer, o que mais que ele precisa? O que mais que ele precisa? Sabe de quê, Popó? Não! O feijão para ele nascer, ele precisa de... 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 água! Vamos molhar! Porque senão ele não nasce. Vocês dão conta de molhar ele aí? Uhum. Então molhe ele lá. Isso! Deixa eu ver. Aê sim! Que legal! Nasceram os pezinhos de feijão, ó. Só que tem um problema. Eu estou achando eles tão fraquinhos, hã? Aí é que vem a grande ideia. Sabe o quê? Para eles crescerem firme, fortes, saudáveis? Porroial! Diz que se por porroial, diz que eles crescem com a beleza. Olha aqui para você ver. Você quer parinha de trigo, minha gente? Não é porroial, não. Mas é para encenar, fica sendo porroial. Olha aí, ó. Diz que se põe um porroial, diz que ele cresce com a beleza. Põe lá para vocês verem. Põe lá para ver se vai dar certo mesmo. Vamos porro! Põe lá para ver se vai dar certo mesmo. Coloca o porroial aí. Aí! Isso! Aê, Jajá! Aê, papão! Vai lá, menino! Coloca o seu também! Isso! Agora é aguardar, né? Nossa! Não é que esse tal do porroial é bom mesmo, Sol? Olha aí! Parece que já está dando resultado. Tá. Parece que tem uma que está crescendo mais que as outras. É. Será que teve uma semente especial? Não. Bom, vamos esperar, né? Vamos esperar. O importante é dar muito feijão para nós encher a barriga, né? Nossa! Enquanto vocês dormiam, olha o que aconteceu! Olha o tamanho do pé de feijão! Nossa! E ele foi parar sabe aonde? Olha aqui! Nas nuvens! Espera aí! Se esse pé de feijão, olha... Nossa! Ele foi parar nas nuvens? Será que tem alguma coisa em cima das nuvens? Um castelo! Vamos subir lá para ver o que tem nesse castelo? Vai devagar, hein? Porque a gente não sabe nunca o que tem aí. Vamos lá! Vamos subindo! Vamos subindo! Espera aí, papão! Espera aí, papão! Espera suas irmãs! Espera aí! Espera, hein? Cuidado! Cuidado! Olha! Deixa eu ver onde é o seis! Deixa eu ver! Ai, exalí! Vamos abrir essa porta do castelo para ver o que tem aí dentro? Nossa! É o gigante! É o gigante! É o gigante! Já, já! É o gigante! Já, já! É o gigante! Por favor! Vai, Mimí! Mostra lá o gigante! É o gigante! Nossa! Minineta! Cuidado! Cuidado! Olha lá! Nossa! Deixa eu ver esse negócio direito! Saiu um gigante de dentro do castelo! Castelo! Mimí! Eu estou com medo! Popó! Eu estou com medo! Já, já! Eu estou com medo! Como é que a gente faz agora com esse gigante? Eu acho que eu sei... Espera aí! Vamos ver esse gigante direito! Deixa eu chegar perto dele aqui! Deixa eu... Ai, ai, ai! Popó! Eu sei de uma coisa que a gente pode fazer, talvez, para esse gigante dormir! Para ele acalmar! Sabe o quê? Papai vai pegar ali! Espera aí! Vamos lá de novo esse gigante! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos subir lá para ver ele! Vai! Sobe aí! Aqui, minha gente! Tudo com segurança! A escada! Aqui para vocês verem! Aproveitando a dica! E só uma outra coisa rápida! São tudo graveto com menos de um dedo de espessura! Então, quando vocês forem cortar qualquer planta, lembre-se! Sempre com menos de um dedo de espessura! Porque, senão, mais do que isso, tem que pedir autorização para a Secretaria de Meio Ambiente! Certinho, pessoal? Olha o gigante! Eita! Corre, Jajá! Corre, Popó! Corre, Mimi! É o gigante! Eu vou arrumar... Eu tenho uma ideia! Eu vou arrumar uma coisa para esse gigante dormir! Vocês querem ver? Então, vamos! Aqui, ó! Isso aqui vai fazer o gigante adormecer! Leva lá para ele! Leva lá para vocês verem! Vamos lá! Vamos lá levar para ele! Vamos com cuidado! A hora que você chega perto, você já entrega! Para ele não pegar nós! Isso! Entrega aí! Isso! Aí, ó! Aí, ó! Está vendo? Eu estou achando que agora ele vai dormir! Aí, ó! Está vendo? Foi só dar o chocolate! O gigante dormiu! Êêêê! Agora, nós vamos aproveitar! Vamos falar baixinho! Que o gigante dormiu! E nós vamos entrar lá naquele castelo! E vamos ver o que tem lá dentro! Não é possível que não tenha uma surpresa lá, né? Vamos entrar lá dentro? Então, vamos! Agora que o gigante está dormindo! Vamos lá ver o que tem dentro do castelo! Vamos! 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 Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Ah! É a galinha dos ovos de ouro! Vamos pegar o ovo de ouro e sair correndo! Vamos! Cada um pega o seu e vamos! 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 Antes que o gigante acorda! Pega! 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 Vamos! Vamos! Vamos já já! Vamos! Cada um pega o seu ovo de ouro e vamos! Que o gigante já está acordando! Vamos! Nossa Senhora! E vamos para a nossa cama! Vamos lá! Vamos lá para a nossa cama! Ai! Nossa! Agora que nós achamos ovos de ouro! E o gigante está dormindo! Até o lençol mudou de cor! E vamos ver o que tem aí nesse ovo de ouro! Deixa eu ver, Popó! Uai! Mas isso aqui não está parecendo um ouro, não! O que é isso? Hã? É o ouro, Pepeu! Uai! O que é isso aqui? Na verdade não era ouro nada! Era o... Kinder Ovo! Mas deixa eu perguntar para vocês! Kinder Ovo é melhor que ouro, não é não? Hã? O que vocês iam fazer com ouro? Nada, né? Vocês não gostam de dinheiro? Kinder Ovo é muito melhor! Além do chocolate, ainda vem brinquedo aí dentro? O papai vai abrir para vocês! Vamos ver! Será que tem brinquedo aqui dentro? Hã? 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 Vê! Vê! O que tem aí dentro de brinquedo? Dá uma olhada aí! Mas enquanto vocês olham, nós vamos ficando por aqui! Manda um beijo pessoal, popó! Jajá, cadê o beijo? Mimim, cadê o beijo? Obrigado, minha gente! Espero que a gente, do nosso jeitinho, tenha conseguido contar a história do Joãozinho do Pé de Feijão! Fui, minha gente! 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 Tchau.